Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu amigo Rokan e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós faremos a primeira missão do Dwayne. Mano, o maluco que caguetou ele e que fez ele ficar preso. É o mesmo cara que tá bangueando a esposa dele, a namorada dele, não sei se é esposa ou se é namorada. E iremos resolver essa treta pro Dwayne no melhor estilo possível. Recebemos uma ligação anônima de um maluco chamado Ray. Um novo personagem pra quem nós iremos trabalhar, cara. Tô ansioso pra conhecê-lo. E finalmente sairemos com a Kate nesse episódio? Oh, moleque doido, não sai daí, meu bom. Bora pro vídeo. Fala, Dudu. Tá doendo. Mano, eu quero conhecer sua história, velho. Motoqueiro elegante. Sozinho. Fala, né? Fala, né? É, especialmente quando a presenta se tornou um maluco. Fala, garota. Ninguém quer ir com a minha. É como eu estou maluco. O que você quer dizer? Playboy não quer ir com a minha. Ele paga para você para vir aqui. Minha garota, o amor da minha vida. Mano, eu estava pegando as mudanças para que essa garota possa pagar a renda. Agora ela não responde o telefone. Mano, eu pedi ela tudo quando eu estava dentro. Coisa, casas, apartamentos, bancos, tudo. Tudo. Eu ouvi que ela está ficando com o Javon agora. Quem? Algum punk que falava. Swear que ele não estava envolvido em mim, mas eu sabia. Eu sabia que sua garota estava mentindo. Agora o maluco está mentindo a minha garota? Não pode, cara? Traidor. Por real? Essa garota está mentindo, cara. Às vezes eu só quero terminar essa garota. Só... BAM! Mas eu ainda não estou lá. Não. Não. Bem. Escute. Por que você não vai falar com ela? Psst. Não tem nada a dizer. Então eu vou falar com os dois. Eu vou pedir para o seu dinheiro, e se eles não concordam, eu vou fazer com eles. Onde estão eles ficando? Em algum lugar em Chinatão. Olha, cara, não se preocupe. Não, não se preocupe. Eu estou pagando. E além disso, você me lembra de mim. Uhum. É nóis do Anizeira. Tamo junto, boy. Vá para o fliperama no bairro chinês. Cadê nosso carrinho? Se for o caso, a gente pega um... Um táxi! Ei, táxi! Agora lá, meu bom, me leve... Até a rola Meloxy Boggs. Columbus Avenue, rapaz. Isso aí, meu querido. Agora! Chegamos. Restaurante. My never kind. Eu te paguei para isso, velho. O Nikon é muito humilde, velho. Chegamos. Luxe Talk. Stroke Message. Ô, louco, menor. Que da hora, velho. Esse letreiro. O quê? O Dwayne deve ter terminado a sua pedra. Puta! Ele vai ficar louco e frio. Chegou! Ou você vai pegar seu fogo? Ô, louco, menor. Tá me tirando, velho. E você, mulher? Mate a Cherise ou deixa viver? Não me matem. Eu sei que eu f***i o Dwayne realmente mal. Mas ele não queria me morta. Ele é demais de um garoto por isso. Ele não é como aquele X-Punk Playboy. Ele só está procurando papel. Você vai fazer certo com o Dwayne. Ele vai ficar com você pela vida. Eu não queria isso. A garota ficou muito tempo. Se bem que... Vamos dar um pause aqui e raciocinar. Eu não vou matá-la. Eu acho interessante deixar ela viver. Até porque o próprio Dwayne Diz que a ama. E que nós iríamos conversar. Mas temos que pegar. É o boy que está pegando ela. O boy está pegando ela. E dedurou ela. Com licença, Itaksovski. Siga Jaivon. O Jaivon é que é o cagão, velho. Bora, passageiro. Você vai me acompanhar lá da perseguição e do Jaivon, bicho. O Jaivon é que é o cara. O cara... O cara... Dedurou o maluco. E ainda... Pegou a garota dele, velho. Depois a Clarence se resolve lá com o Dwayne, velho. Bora, Jaivon. Jaivon. Você está ferrado, velho. Jaivon. Bora, manhã. Você não quer aproveitar a carona, não, bicho? Bora, manhã. Olha o cara, velho. Olhando para o outro lado da pista. Olha o outro, velho, velho. Eita, tem os maluquinhos aí que são doidos, velho. Manicold. Sai daí, gordinho. Sai daí, gordinho. Sai daí, gordinho. Aí, porra. Pega o dinheiro do Duane, show Pô, e a Clarence também falou que o Playboy X só quer o dinheiro do Duane Playboy X, ele tá pagando de Forra, Dica, o Clocking Bells não tem lugar melhor não, velho Um burger shot, velho Puxa, até pegar essa motoca do cara aqui, velho Ah, não, velho Encontro o Duane no Clocking Bells Ah, na real, velho Taxi Bora lá, o Taksovski Dá licença aí, moça, muito obrigado Eita Bora nos encontrar com nosso amigo Clocking Bells Cara, antes de entrar na Clocking Bells Pô, o Duane tá lá? Dá licença, velho Explodi essa Clocking Bells Show Vocês merecem Que que aconteceu? Meu Deus, que que aconteceu? Vocês ouviram e explosou lá fora? Hahahaha Isso aí, vaza todo mundo Olha Pra ele eles vendem frango frito, mas pra mim é só hamburgão? É nóis, meu bom Peace Caraca, velho É preconceito porque eu sou Sérvio Sérvio Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Full burger Não, velho, eu quero Ih, Clocking Bells Você tinha Você tinha como se redimir, cara Você tinha como se redimir Você vendeu pro Duane ali agora Prango frito E pra mim é só hambúrguer, cara Tá não, tá não, velho Tá não, cara, eu explodi a sua cozinha Dá licença Córnicão Uou Vamos ver as mensagens que nós temos aqui Eu falei para você Peraí, peraí Eu falei de você e para meus irmãos Temos um grande trabalho planejado Vista um terno, uma gravata e uns bons sapatos e vem aqui Isso custa bem caro e o único lugar pra comprar essas medras é aqui em Algoquina Perseus E quem mandou essa mensagem? Peck, Bruce NB, chegue seus e-mails, bro Tenho um trabalho pra você A grana é muito boa Little Jacob Me liga se precisar de grana Eu e o Badme normalmente temos alguns trabalhos Se cuida ali, Jay Show, velho Tá, então eu prometi que nós iríamos conversar com a Kate Vamos sair com a Kate, velho Vamos ligar pra Kate Agenda Kate Ô, Kate, você vai ser minha nova namorada, velho Vamos sair Kate, é o Nico Nós conversamos com seu irmão, Pecky Ele me deu seu número Oi, Nico O que é? Oi Eu estava perguntando se você queria sair comigo alguma vez Ou talvez nós fazemos algo juntos Ok, isso poderia ser interessante Eu não sei se eu socializo com os amigos de Paki Mas você vai se encontrar com a Kate Vai se encontrar com a Kate com o trabalho delas 20 horas, daqui uma hora Taxi Vamos pegar essa confusãozinha de taxi aqui, bicho Parece que todos os taxis resolveram se fechar aqui nesse cruzamento E aí, ó, quem quer me atender? Livre concorrência aí, bicho Olha o trânsito que esse taxista tá fazendo Vamos lá Mano, é chulo Não precisa ir pra ir na borrada Cadê ela? Aqui, ó, coraçãozinho Kate Bom, vou pegar seu caminho mais longo Tá me tirando, rapaz? Você vai pegar o melhor caminho Caminho mais curto Número desconhecido Ah, alô Ray Botinho Ray Botinho Eu pensei que eu estava fazendo isso Eu vejo que você precisa de trabalho Vem, eu vou pegar seu pão, Nicky Vem para a Priscila, em Little Italy Olha Adicionamos agora o Ray, um novo carinha Vamos sair com a Kate aí Kate Oi Oi, Nico Vamos pegar um carro Mano, eu consegui o carro, pô Leve pra ela um lugar que ela goste Onde é que você gosta? Você é uma moça de família Você gosta de ir pra algum... Que lugar? Eu paro de interromper o meu... Minha conversa com ela, não é? Cara, ela é uma moça de família L tour Ah, vamos fazer um tour pela cidade de helicóptero? Bora, véi! E aí, moço Vamos... Quero te conhecer Conversa Você... Será que você conversa mais que a... Que a... A mãe da Michele? Ei, você conheceu a Michele, minha ex? Você não é muito de conversar, não, né, véi? Você... Essas namoradas do Nico Elas não são muito de conversar, bicho Vamos, ora pra lá, então, véi Chegamos ao L ponto Ok E nós temos que ir pra onde? A viagem foi 40 do letra A gente tem que ir pra trás Do Nico Pra cá Bora, Kate Acompanha o Nico, véi Acompanha o Nico aí Porque o Nico, ele é... Ok E era pra ter alguma coisa aqui? Na verdade, aqui é um L ponto, né, véi? Não significa que vai ter um passeio de... Helicópteration, né? Puts, grill Bora pegar outro táxi aí, Kate Epa, aí Tá difícil, tá difícil Bora no... No boliche, não Ah, cara Bora levar ela na Burger Shot, né? Moça de família Só comi comida em casa Trau, etc Levar ela pra comer o Burgão, né? Conhecer as outras culturas aí, ó As outras culturas E aí, cadê o Burgão, véi? Burger Shot Olá, que bonito, véi Que bonito Bora, Kate Fast food, ótimo Um ataque no coração Ih, parece que ela não gostou, é? Leve Kate de volta Eu acho que ela tá passando mal Tá de boca aberta ali, véi Isso foi bom, mas eu estou me sentindo terrível Por quê, mulher? Leve Kate pra casa Bora pra casa, Kate Ih, tu gostou do passeio? De qual que é? Eu preciso te conhecer, cara Caraca, esse... Tá escurão aqui, bicho Enter pra tentar Short e Backspace Pra despedir, não, velho Primeiro encontro Nicão é difícil, velho Tá me tirando, Nicão Sua casa é pra lá, moça Moça A Kate gostou, véi Show Por que que eu apertei Será que eu apertei alguma coisa, velho? Porque... O jogo tá todo preto e branco, velho Taxi Me leva pra casa, meu bom Fala, Romito O que que você comprou pra nós, velho? Nico, eu estou ofendido Eu tenho um apartamento em Algonquim O que eu disse quando você chegou aqui? Penthouse Módulo em cada armário E você pagou por esse lugar? Não foi tão tempo que a sua ponte Te deu a ser pedido Por um mob russo Isso foi uma ponte Agora eu sou foda, cousin Foda que a módulo ainda vai pagar Eu não posso perder Roman, nós falamos sobre o seu ganho Caraca, véi, Nicão Nicão tem uma casa segura agora Em Algonquim, velho Que dolor, véi Vamos salvar nessa daqui Depois a gente vai de carrinho pra lá Eu não sei, cara Meu jogo teve alguma atualização Que as cores estão ficando estranhas, bicho Ô, Nicão Salvar Ô, moleque doido Você curtiu o episódio de hoje, velho Você é louro, meu irmão Muito top, velho A gente saiu com a Kate Mas o Nicão é difícil O Nicão é um cara difícil Ninguém leva ele pra cama na primeira noite Não, rapaz Nicão tem que ser conquistado Do fundo do coração dele Se você gostou do vídeo Deixe sua variação e seu comentário E para continuar a receber Sua dose diária de Etretreme Tu se inscreva no canal Temos vídeos novos todos os dias Às 11h30 da manhã Cola junto, meu bom Te vejo no próximo episódio Valeu Falou